Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Severino Nascimento, sou estudante de Química Licenciatura na UFRN e faço parte do programa Residência Pedagógica. Hoje vou trazer para vocês uma videoaula sobre unidades de concentração. Então, veremos o que é e como calcular uma concentração comum, a diferença entre concentração comum e densidade, como também o que é e como calcular uma concentração molar. Espero que vocês gostem dessa videoaula, bons estudos e vamos ao vídeo! Bom, como foi dito anteriormente, a nossa videoaula de hoje será sobre unidades de concentração. Veja bem, nos laboratórios podemos preparar soluções através da dissolução de uma certa quantidade de massa de soluto em uma determinada quantidade de solvente. Quando preparamos uma solução contendo uma massa pequena de soluto, podemos verificar que o volume da solução é aproximadamente igual ao volume do solvente adicionado. O conhecimento das quantidades de soluto, solvente e solução nos permite, assim, estabelecer algumas relações matemáticas, denominadas de concentração das soluções. A concentração de uma solução é a medida da quantidade de soluto presente em uma determinada quantidade de solvente. O tipo de concentração depende das unidades de medida do soluto e do solvente. Por exemplo, concentração comum em gramas por litro, densidade em gramas por centímetro cúbico ou gramas por mililitro. Já a concentração molar ou molaridade em mol por litro. Vamos falar agora sobre as concentrações. A primeira concentração que iremos ver será a concentração comum. Iremos saber o que é uma concentração comum e como calcular uma concentração comum. Em seguida, iremos ver a diferença entre concentração comum e densidade. Iremos também saber o que é uma concentração molar e como calcular uma concentração molar. E também veremos a relação entre concentração comum e concentração molar. Para entendermos melhor as concentrações, vamos saber primeiro sobre suas representações. A concentração comum tem como representação a letra C em maiúsculo. A concentração molar ou molaridade, a letra M em maiúsculo. Já as outras unidades encontradas nas concentrações têm o volume, representado pela letra V em maiúsculo. O número de mols, representado pela letra N em minúsculo, com índice 1. A massa molar, representada por duas letras M em maiúsculo. A massa, representada pela letra M em minúsculo. O solvente, representado pela letra M em minúsculo, com índice 1. O solvente, representado pela letra M em minúsculo, com índice 2. A solução não tem unidade representativa. Concentração comum ou concentração em gramas por litro. A concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. E podemos escrever do seguinte modo. Concentração comum será igual à massa do soluto em gramas, dividido pelo volume da solução em litros. Sua fórmula simplificada será concentração igual à massa dividido pelo volume. Veremos agora, na prática, como podemos calcular a concentração comum de uma solução, utilizando sua fórmula. O exemplo diz o seguinte. Determinar a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, KNO3, sabendo-se que ela encerra 60 gramas do sal em 300 ml da solução. Veja bem. No exemplo, foi pedido para determinar a concentração em gramas por litro. Porém, ele deu o volume em ml. O que devemos fazer? Transformar ml em litros, no caso, mililitros em litros. Ou seja, 300 ml será igual a 0,3 litro. Utilizando a fórmula, teremos concentração, será igual à massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Colocando os valores na fórmula, teremos concentração igual a 60 gramas, que foi a massa do soluto, dada no exemplo, dividido pelo volume da solução, que foi o volume dado no exemplo, depois de transformado de mililitro para litro. Fazendo essa divisão, teremos que a concentração será igual a 200 gramas por litro. Ou seja, em cada litro da solução, teremos 200 gramas de nitrato de potássio. Diferença entre concentração comum e densidade. A densidade irá determinar o grau de concentração de massa em determinado volume, estabelecendo dessa forma se o material é mais ou menos denso. Já a concentração comum irá determinar a concentração da massa do soluto na solução. É importante diferenciar concentração comum e densidade, embora a densidade também relacione massa e volume. Neste caso, ambas as grandezas referem-se à solução. Por exemplo, a densidade tem a relação entre a massa em gramas da solução pelo volume em mililitro da solução. Já a concentração comum tem a relação entre massa do soluto em gramas pelo volume da solução em litros. Concentração em mol por litro ou concentração molar ou molaridade ou concentração em quantidade de matéria. É a razão da quantidade de matéria do soluto pelo volume de solução expressa na unidade mol por litro. Neste caso, temos a relação entre o número de mol de soluto e o volume da solução em litros. A fórmula da molaridade será Molaridade igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Sua fórmula simplificada será Molaridade igual ao número de mols dividido pelo volume. Sabendo-se que número de mols é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, podemos escrever a equação acima do seguinte modo. Molaridade será igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução vezes a massa molar do soluto. A unidade de medida que utilizamos neste caso para a concentração é mol por litro ou molar ou a letra M em maiúsculo. Iremos agora calcular a concentração molar de dois modos diferentes. O exemplo diz o seguinte, determinar a concentração em mol por litro de uma solução de odeto de sódio, NAI, que encerra 45 gramas do sal em 400 ml, dado massa molar do NAI igual a 150 gramas por mol. Veja que, no exemplo, ele pediu para determinar a concentração em mol por litro. Porém, ele deu volume em ml. O que devemos fazer? A conversão de 400 ml para litro, que deu 400 ml igual a 0,4 litros. Então, encontrando pela fórmula do número de mols. Primeiro, encontrando o número de mols. Número de mols será igual a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto. Número de mols será igual a 45 gramas, que foi o valor dado no exemplo, dividido por 150 gramas por mol, que foi a massa molar dada no exemplo. Cortando grama por grama e dividindo 45 por 150, teremos que o número de mol será igual a 0,3 mol. Utilizando a fórmula, teremos molaridade será igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, molaridade será igual a 0,3 mol, que foi o volume encontrado, dividido por 0,4 litros. Então, molaridade será igual a 0,75 mol por litro. Ou seja, em cada litro da solução, vai ter 0,75 mol de iodeto de sódio. Pela fórmula mais direta, teremos o seguinte, molaridade será igual a massa do soluto, dividido pelo volume da solução, vezes a massa molar do soluto. Então, molaridade será igual a 45 gramas, dividido por 0,4 litros, vezes 150 gramas por mol. Cortamos grama por grama, multiplicamos 0,4 por 150, depois fazemos a divisão de 45, pela multiplicação encontrada, teremos molaridade igual a 0,75 mol por litro. Relações entre concentração comum e concentração em mol por litro. Temos as seguintes definições realizadas anteriormente, concentração comum é igual a massa do soluto, dividida pelo volume da solução. E a molaridade é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução, vezes a massa molar. Se dividirmos um pelo outro, teremos concentração igual a massa, dividido pelo volume, dividido pela molaridade, que será igual a massa, dividido pelo volume, vezes a massa molar. cortando massa com massa, volume com volume, teremos concentração, dividido por molaridade, igual a 1, dividido pela massa molar. Concentração, dividido pela massa molar, a molaridade. Então, a relação entre a concentração comum e a concentração em mol por litro será concentração igual a massa molar, vezes a molaridade. Vamos ver agora um exemplo para fixarmos bem essa diferença entre as unidades de concentração. O exemplo diz o seguinte, qual a concentração em mol por litro de uma solução aquosa de etanol, C2H6O, de concentração igual a 4,6, desculpa, 4,6 gramas por litro, dado a massa molar do etanol, 46 gramas por mol. Veja o que ele já deu para a gente, a concentração, que é igual a 4,6 gramas por litro, a massa molar, que será 46 gramas por mol, e ele quer que encontremos a molaridade. Então, utilizaremos a seguinte fórmula, concentração será igual a massa molar, vezes molaridade, 4,6 gramas por litro, que é a concentração dada, no exemplo, será igual a 46 gramas por mol, vezes a molaridade. Fazendo a transposição dos termos, teremos 46 gramas por mol, vezes molaridade, será igual a 4,6 gramas por litro. Molaridade será igual a 4,6 gramas por litro, dividido por 46 gramas por mol. 46 gramas por mol, está no primeiro termo multiplicando, quando ele passar para o segundo termo, passará dividindo. Então, vamos cortar grama com grama, e vamos dividir 4,6 por 46, teremos exatamente 0,10 mol por litro, ou seja, a cada litro da solução, teremos 0,10 mol de etanol. Relembrando as fórmulas, para encontrarmos o número de mol, fazemos a seguinte relação, massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto. Para encontrarmos a concentração comum, a relação será, massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Para encontrarmos a molaridade, temos duas fórmulas, molaridade vai ser igual a número de mols, dividido pelo volume da solução. Ou, molaridade será igual a massa do soluto, dividido pelo volume da solução, vezes a massa molar do soluto. E para encontrarmos a relação entre concentração comum e molaridade, teremos, concentração será igual a massa molar, vezes a molaridade. Exercitando o que aprendemos há pouco. Essa questão foi da Unicamp de São Paulo. Então, veja só, ela diz, evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução de cloreto de magnésio de concentração 8 gramas por litro. Veja que aqui, na questão, ele já dá para a gente a concentração. E está pedindo para que a gente encontre quantas gramas de solutos são obtidos. Então, ele deu para a gente a concentração, que será igual a 8 gramas por litro, o volume, 250 ml, fazendo a conversão de mililitro para litro, teremos 0,25 litros. Ele quer a massa do soluto. E deu simplesmente para a gente as opções. A, 8 gramas. B, 6 gramas. C, 4 gramas. D, 2 gramas. E, 1 grama. Então, vamos utilizar a seguinte fórmula. Concentração será igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A concentração, ele já deu, que foi 8 gramas por litro, será igual a massa do soluto dividido por 0,25 litros, que é o volume. Fazendo a transposição dos termos, teremos massa do soluto dividido por 0,25 litros, será igual a 8 gramas por litro. 0,25 litro está no primeiro termo dividido. Então, quando passar para o segundo termo, passará multiplicando. Então, a massa do soluto será igual a 8 gramas por litro vezes 0,25 litros. teremos, teremos, então, que a massa do soluto será igual a 2 gramas. Ou seja, a cada litro da solução, teremos 2 gramas de coreto de magnésio. Resposta certa, letra D. No segundo exemplo, teremos o seguinte, ele pede o seguinte, calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma concentração que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose, C6H12O6, em água suficiente para produzir 1 litro da solução. Dado massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Veja que ele nos deu, a massa do soluto que é igual a 18 gramas, o volume da solução que é igual a 1 litro, a massa molar do soluto que é igual a 180 gramas por mol e está nos pedindo a molaridade. Ele deu as opções A, 0,1 mol por litro, B, 1,8 mol por litro, C, 10 mol por litro, D, 100 mols por litro e é 3.240 mol por litro. Vamos utilizar a seguinte fórmula. Molaridade será igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução vezes a massa molar do soluto. Colocando os valores dados na questão, na equação, teremos massa, desculpa, molaridade igual a 18 gramas dividido por 1 litro vezes 180 gramas. Cortamos grama por grama, multiplicamos 1 vezes 180 que vai dar 180, então, dividimos 18 por 180, teremos 0,1 mol por litro. Ou seja, a cada 1 litro da solução, teremos 0,1 mol de glicose. Resposta certa, letra A. Essas são as referências que utilizamos para trabalharmos nesta videoaula. O livro Ser Protagonista, Química 2, Ensino Médio, de Júlio César Lisboa, Aline Bruni e Ana Luísa Neri. O livro Vivar, Química, Vol. 2, Ensino Médio, de Novais e Tissone. E o livro Química 2, Ensino Médio, de Eduardo Fleury e Andréa Horta. Hoje vou ficando por aqui com a certeza de missão cumprida. Agradecendo a atenção de todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e nos siga em nossas redes sociais. Aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! O que é isso?